O Estado do Espírito Santo deve perder em breve o status da área livre da cigatoca negra da bananeira. Casos da doença foram confirmados após várias análises realizadas de acordo com a informação do presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, o IDAF, o Júnior Abril. Havia suspeitas da doença em lavouras de banana na região norte do estado, que foram confirmadas com os resultados das análises divulgadas na semana passada. Essa notícia surpreendeu produtores de banana. Com a confirmação, o Ministério da Agricultura deverá publicar em documento oficial a perda do status do Espírito Santo. Com isso, os produtores de banana não poderão comercializar as frutas para outros estados, gerando prejuízos na economia estadual. O comércio com os estados vizinhos poderá ser feito se os produtores seguirem medidas fitossanitárias estabelecidas em um sistema de mitigação de riscos da doença. O Ministério da Agricultura e também o IDAF já estão reunindo produtores de banana para orientar sobre os procedimentos a serem adotados. Uma das orientações diz respeito ao uso de caixas de madeiras reaproveitadas para o transporte da fruta. Há uma lei que proíbe essa reutilização de caixas de madeira e orienta o uso de caixas plásticas para o transporte da banana. A Bahia também está com suspeitos da doença e pode perder também o status de área livre, assim como o Espírito Santo. A cigatoca negra é causada por um fungo e atinge as folhas mais novas da bananeira, causando estrias, que são aquelas linhas marrons. Com o avanço da doença, as folhas têm morte prematura e os prejuízos podem chegar até 100% da plantação.